Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Comunidade Urgente, aqui pela TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1 e também pela internet. Vamos ver os destaques da edição de hoje. Começam as inscrições para concurso público do INSS com vagas aqui no Estado. O projeto facilita o acesso à saúde em localidades distantes por meio de ônibus de vacinação. População denuncia paralisação de obras de creche no município de Cedral. E ainda, vamos falar sobre a exposição São Luís sobre a Luz dos Tambores. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Olá, eu sou o Elito Oliveira e estou aqui com as principais informações da região metropolitana de São Luís e do interior do Estado, para você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, você que está nos assistindo em qualquer canto desta região metropolitana de São Luís ou do interior do Estado e também fora do Maranhão, assistindo a gente pela internet. Muito obrigado. E a gente também faz um convite especial. Você pode também contribuir para o nosso programa. Mande fotos, vídeos ou áudios de algum problema que acontece aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O nosso WhatsApp está na sua tela agora. 982-37-80-28. Se você quiser, também pode apontar a câmera do seu aparelho celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do seu televisor. É o nosso canal de interação. Os telespectadores e internautas já funcionando para receber a sua participação. Olha, começaram hoje e vão até o dia 3 de outubro as inscrições para o concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Estão sendo ofertadas aqui no Estado 24 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social para São Luís e Imperatriz. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, que poderá ser paga até o dia 21 de outubro. As provas serão realizadas no dia 27 de novembro. Edital e inscrições, você confere no site. Anote aí. www.sebrasp.org.br barra concursos barra INSS underline 22. Na sua tela está aparecendo o endereço completo para você fazer a sua inscrição. E também, lá você vai encontrar o Edital. Uma oportunidade para as pessoas que estão estudando, estão querendo mudar de vida, estão querendo uma profissão aí. Não perca tempo. Abrace essa oportunidade. Olha, 22 pessoas foram presas no Maranhão, suspeitas de integrarem organizações criminosas. As prisões foram realizadas entre os dias 15 de agosto e 14 de setembro de 2022, durante a segunda edição da Operação Cangalha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão. A operação teve como foco a repressão qualificada a organizações criminosas, ações em presídios e erradicação de plantações de maconha. Durante a Operação Cangalha, 16 mandados de busca e apreensão foram executados na capital e nos municípios de Timon, Caxias, Parnarama, Cururupu, Imperatriz e Bacabal. Além disso, foram apreendidos 204 quilos de maconha, avaliados em 900 mil reais. Foram apreendidos também três veículos de luxo e uma carga roubada, com valor estimado em quase um milhão de reais. Muita droga na sua tela aí, uma muralha de tijolos de maconha. Tem torpecentes aí que foram apreendidos pela Operação Cangalha, né? Operação que visa desarticular esses grupos criminosos que estão por aí espalhados no estado do Maranhão. Olha, no próximo bloco você vai ver, Projeto facilita o acesso à saúde em localidades distintas por meio de ônibus de vacinação. Você vai ver também, População denuncia paralisação de obras de creche no município de Cedral. É já já aqui no Comunidade Urgente. Comunidade Urgente Urgente Urgente.